Música Meus parabéns filhos, os 15 anos de sacerdote, que Deus te abençoe em você Que Deus te abençoe, hoje e sempre, Nossa Senhora cura com um ano sagrado Que o Espírito Santo domine a sua vida, pela sua perseverança Parece que foi ontem que eu recebi aquele seminarista, no primeiro ano de teologia Cheio de vontade de aprender, cheio de dúvidas E que aos poucos foi mostrando um coração dócil à verdade Jesus Cristo te chamou, o Espírito Santo te consagrou e o Pai te disse vem Meu filho Rodrigo vem, que essa trindade de amor te leve muito além E quanto além Deus tem te levado todos esses anos 15 anos, que bom celebrar esta data Faz lembrar o rei Ezequias, que teve acrescidos em sua vida 15 anos E todos os benefícios do reino de Judá Que também, em sua vida, se multipliquem esses 15 anos Para que o Senhor possa sempre cantar grandes coisas E proclamar com a sua vida, sempre, a misericórdia do coração de Jesus Que se fez a Eucaristia Estou aqui representando todas as mães do movimento Mães que oram pelos filhos Abraçando o Senhor, rezando pelo Senhor Por esses 15 anos de sacerdócio Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia tão importante Que celebramos 15 anos do seu ministério sacerdotal Que Nossa Senhora te cubra com seu manto E São Sebastião te proteja sempre Parabéns e que Deus te abençoe Parabéns pelos seus 15 anos de padre Que Deus te abençoe muito E me sinto honrado por fazer parte da sua história De 15 anos de missão, de profunda entrega a Deus O seu nome já tem aquilo que ele realiza em seu ministério Natal Natal que nos recorda Jesus que nasceu Trazendo a luz do céu Que honra, que prazer enorme estar aqui Nessa sua homenagem Eu tenho um carinho enorme por você Pelo seu ministério Pelo trabalho que o Senhor vem realizando Aí na sua região E quero te dar os parabéns Por 15 anos de sacerdócio Que o Senhor possa cada vez mais ser usado Ser uma ferramenta de Deus Pela propagação da sua palavra Um grande abraço Valeu, parabéns Oi tio Parabéns por esse dia tão especial pra você Que Deus continue te abençoando Pra continuar firme e forte nessa caminhada Estaremos sempre aqui pra te apoiar Um abraço Muitas felicidades E que Deus te abençoe sempre Padre Rodrigo tem outras qualidades Além de padre Ele é compositor, é cantor Ele reúne muitas qualidades E são essas qualidades que fazem dele Esse líder carismático Esse bom administrador Enfim, esse excelente padre Que nós temos na nossa cidade Desejo que possas planificar-te Os anos passam No fundo somos nós que passamos Essa é que é a verdade Por isso é preciso que nós Continuemos sempre A cultivar-nos A introjetar valores A introjetar valores Em nossa vida Em resumo Cultivá-los Diante de Deus Como filhos Diante dos outros Como irmãos Diante de nós mesmos Como pessoas Oi tio A gente está passando aqui Para desejar Parabéns pelos 15 anos De sacerdócio Que venho mais muitos anos Aí levando uma palavra boa Uma mensagem positiva Para todo mundo Um abração Do sobrinho Beijo cunhado Deus te abençoe Parabéns pelos 15 anos De sacerdócio Deus te abençoe Mãe Tá? Beijo Parabéns meu irmão Você foi um presente Para a nossa diocese O que você faz De atrair gente De atrair famílias De atrair jovens E levá-los Para pertinho de Jesus Derrubando as muralhas Não de Jericó Mas do pecado Da indiferença Dos modernismos E você traz todos Perto de Jesus Você é o presente Que nós ganhamos Um Dois Três Parabéns Padre Rodrigo Parabéns Padre Rodrigo Parabéns Padre Rodrigo Parabéns Padre Rodrigo Parabéns Padre Rodrigo